Eu vou falar pra você do romance, da prosa da terceira geração Do modernismo, então calouro preste atenção Eu vou falar de Clarice Lispector, de epifania e de introspecção Existencialismo, mundo feminino em ação Eu vou falar do bruxo das palavras, sertão mineiro e universal Causos e histórias, luta entre o bem e o mal Sagarana e fruta meia, também grande sertão Obras de Guimarães e a hora da estrela meu A paixão segundo o GH pode crer, são de Clarice sim Eu vou falar pra você do romance, da prosa da terceira geração Do modernismo, então calouro preste atenção Eu vou falar de Clarice Lispector, de epifania e de introspecção Existencialismo, mundo feminino em ação Eu vou falar do bruxo das palavras, sertão mineiro e universal Causos e histórias, luta entre o bem e o mal Sagarana e fruta meia, também grande sertão Obras de Guimarães e a hora da estrela meu A paixão segundo o GH pode crer, são de Clarice sim E a hora da estrela meu A paixão segundo o GH pode crer, são de Clarice sim Yeah, yeah E a hora da estrela meu Oh, no mesmo Jesus Música A buta estrela do romance